A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 80 kg de maconha que estava com dois irmãos da Fernão Dias. Ao todo, mais de 100 tabletes. É, aqui não é 40 gramas não, né? Aqui já é tráfico, aí não dá mais pra falar, ó, isso aí é pro meu uso, aí é demais, põe no ar. Cerca de 80 kg de maconha estavam no carro. A abordagem aconteceu na altura do quilômetro 900, na rodovia Fernão Dias, em Cambuí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro era dirigido por um homem de 24 anos e o passageiro dele tinha 26 anos. No momento da abordagem, os dois estavam nervosos. Os policiais notaram o forte cheiro da droga no veículo. 102 tabletes da droga estavam escondidos em meio a roupas dentro do carro. Os dois foram encaminhados para a delegacia. Ó! Os dois foram encaminhados para a delegacia. Os dois foram encaminhados para a delegacia. Obrigado.